Hoje é dia 18 de janeiro. Impossível? Leitura bíblica, Josué 12, 1 a 24. Parece humanamente impossível uma multidão de escravos ser capaz de vencer 31 reis, cujos povos e nações já estavam consolidados há séculos. Há apenas 40 anos, os israelitas haviam saído do Egito, não como uma nação política e militarmente organizada, mas tão somente como um grande ajuntamento de pessoas, sem qualquer treinamento, preparo ou equipamento militar. Precisariam enfrentar muitas guerras para conquistar seu território em uma região com muitas cidades fortificadas e muralhas, como Jericó. Mas o que parece impossível, absolutamente não é o quando o próprio Deus promete que daria aquela terra ao seu povo. Declaração que repetiu reiteradas vezes ao longo da sua caminhada para encorajá-los. Ao lado de Moisés e depois de Josué, o Senhor sempre esteve à frente de Israel, a despeito de todas as fraquezas e pecados deste povo. Apesar do nosso versículo-chave aparecer em outro contexto, é perfeitamente aceitável e bíblico fazer essa junção, pois o apóstolo Paulo está falando exatamente da fidelidade de Deus no tratamento com o seu povo, dizendo que os dons, dádivas, presentes, promessas e o chamado de Deus são irrevogáveis. Algumas versões dizem que Deus não volta atrás. E foi exatamente isso que aconteceu no texto que estamos trazendo nessa meditação. Considerando a desobediência e rebeldia do povo e sua fraqueza e gritante deficiência diante do poderio numérico e bélico dos inimigos, do ponto de vista humano, a história do povo de Israel estava destinada ao fracasso. Mas porque Deus estava à frente, seu povo foi vitorioso e irremediável e irreversivelmente conquistou a terra prometida. Prezado leitor, a palavra de Deus é inabalável e imutável. Impossível não é o que humanamente parece inviável, mas o que vai contra a vontade soberana do Senhor. O que Ele prometeu, Ele fará. E ponto final. Você crê nisso? Confie no Senhor e obedeça a sua palavra e veja o impossível acontecer. Se você deseja adquirir o presente diário, acesse loja.transmundial.org.br A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto